Um, dois, três, quatro! Não fuja de mim, não fuja de nós A arrogância, a truculência, a sede pelo poder Está matando, separando, uma pá de gente E você que é blindado e adequado na sua cadeira Intato, admirando o seu próprio retrato Não vamos entrar nessa Egoísmo, egoísmo Nós somos o que resta Egoísmo, egoísmo As diferenças, as posições, os interesses A religião Enquanto alguém mente pra mim Eu conto seu segredo Um mega ação Por mais que tentem retroceder Não vamos deixar acontecer Tá na web Tá na rua Na cara de quem quer ver Na casa de quem quer ter Não vamos entrar nessa Egoísmo, egoísmo Nós somos o que resta Egoísmo, egoísmo Me dê estrutura pra educar, meu filho 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 Egoísmo, egoísmo Não vamos entrar nessa Egoísmo, egoísmo Nós somos o que resta Egoísmo, egoísmo Tô na web, tô na rua Tô na web, tô na rua Na cara de quem quer ver 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 Egoísmo, egoísmo Egoísmo Egoísmo